Bom dia, hoje é sábado e a palavra é Seja generoso Deus nos trata generosamente Nós estávamos mortos em nossos pecados E Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores Ele deu o Seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar Ele nos fez seu povo e ovelha do seu pasto Ele é o nosso pastor e nada nos faltará Ele sara as nossas enfermidades E redime a nossa vida da perdição E enche a nossa boca de bens E renova as nossas forças na velhice como a águia Deus é generoso conosco E nos dá todas as coisas essenciais para a nossa existência E muito mais do que precisamos Deus deseja que nós, como Seus filhos Sejamos como Ele nessa graça Partilhando graciosamente com os outros as bênçãos recebidas Ele recompensa o que dá com alegria E retribui ao que se importa com os necessitados Oremos Senhor Deus, obrigado pela Sua generosidade para conosco Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Na vida dos Teus filhos e filhas Obrigado pela salvação concedida pelo Teu Filho Jesus Mesmo no meio das aflições e dificuldades O Senhor tem nos dado mais do que precisamos Ó querido Espírito Santo Abra o meu coração, os meus olhos Para ver aqueles que estão necessitados Ao meu redor ou longe de mim Ajude-me, ó querido Espírito Santo A ajudá-los Mesmo com pouco Quero ser Teu imitador Na Sua generosidade Abençoe os generosos E os recompensa Conforme as Tuas promessas E graça infinita Em nome do Senhor Amém Deus te abençoe Que ele... E...